Então, pra você que tá querendo aí comprar uma moto, não gasta todo o seu dinheiro na moto não. Separa uma parte do seu dinheiro pra comprar equipamento de segurança pra você. Boa tarde, meninas, meninos. E aí, galera, estamos no centro de Rio das Ostras. Deixa eu abrir um pouco a viseira aqui, mas tá quente. Estamos de equipamento completo hoje. Boa tarde, uma Alpine Supertec 10. Eu tenho uma roupa de cordura, duas peças também da Alpine. Minha luvinha GPX, também Alpine. Protetor de coluna. Adivinha qual a marca? Alpine. O que mais? Capacete. Meu capacete é um Shark Evo Line 3. É um modelo que é escamoteável. No entanto, ele é um pouco diferente daquele escamoteável que a gente conhece aí, que é o famoso Robocop, né? Que fica... A queixeira fica levantada na altura da teta, assim, mais ou menos. Tá com pressa, filho? Não tem tempo. Não tem tempo. Esse aqui, ele vai até... Atrás. Fica na... Na nuca. E aí a interferência aerodinâmica é quase zero Por que que eu comprei esse? Porque moro num lugar muito quente E às vezes Quando a gente está só dando uma voltinha Ele vai aberto pra trás A minha GoPro Fica presa Na queixinha do capacete Quando ele está aberto Ela fica virada pra trás E aí é a outra utilidade desse capacete aqui Poder filmar o Thiago O Thiagão Amigão meu aí Quando está andando junto Eu consigo filmar ele Que está sempre atrás mesmo Como toca a véia dele lá Aí ele aparece nos meus vídeos Entendeu galera? Então foram esses dois motivos Que me fizeram comprar esse capacete O calor E poder filmar o Thiago Quando ele está andando comigo Para você que está querendo aí Comprar uma moto Não gasta Todo o seu dinheiro na moto não Separa uma parte do seu dinheiro Pra comprar Equipamento De segurança pra você Não adianta Se falar que vai comprar Um capacete de 100 reais Cara Sinto muito Esse capacete Só vai Garantir a você Que você não vai tomar multa Porque está sem capacete Agora Segurança pra você Mas não vai trazer Mas não vai trazer Mesmo meu amigo Acredite Não vai te segurar Em nada Então Se você está querendo um capacete Só pra não tomar multa Beleza Agora Se você quer Algo que te dê segurança Comece a pensar Num capacete Um pouquinho mais caro Do que isso aí De 100 reais Porque Capacete de 100 reais Só se você cair Parado E vai lá E vai lá Não aconselho. Essa minha jaqueta aqui, ela tem um sisteminha Climaculc, ela tem o clima, ela tem o clima. Tem zíper nas costas e na frente, assim, que você abre esse zíper, o vento entra pela frente, circula por dentro da jaqueta e sai por trás. Então, ela não oferece resistência ao vento, né, porque não fica inflando, parecendo um paraquedas. E ajuda a dar uma resfriada no corpo. Quando tá chovendo, você fecha o zíper e pronto. Ainda tem aí as partes internas mesmo, dentro do forro, na proteção aí no ombro, cotovelo, na calça tem para os joelhos. É um equipamento que me agrada muito. E aí, você, que equipamento de segurança você tem? Só o capacete? Tem mais alguma coisa? Comenta aí o modelo do seu capacete. Pagou quanto? Tá pensando em comprar um capacete novo? Luva. Luva é barato, galera. E protege demais. Não deixe de andar com luva e não ande com um capacete ruim, não. Compre um capacete bom. Se puder comprar o equipamento completo, macacão, bota, cara, compra. Vai ser um ótimo investimento. Tá bom? Bom, galera, eu vou desligar aqui. Prestar atenção na rodovia aqui agora. Valeu, até o próximo vídeo. E aí, eu vou desligar aqui. 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 E aí, eu vou desligar aqui.